Fazendo uma lista Mas estou perdida Não encontro meu caminho Meu mundo está quebrando Partindo o coração Mas me faz saber Que o seu coração está comigo Quando eu choro, tu choras Quando eu sofro, tu sobras Quando eu perco alguém Tu perdes tão bem E se o meu rosto se abate Tu me enches de graça Nada o deixa tão triste Ou atinge o seu coração Como quando eu choro Sozinha no escuro O rosto em minhas mãos Chamando por você Senhor, nunca estive tão ruim Tanto desperdício Tanto a perder Mas confio em ti Que me levarás Me ajudará saber Que não estou sozinha Quando eu choro, tu choras Quando eu sofro, tu sofres Quando eu perco alguém Tu perdes tão bem E se o meu rosto se abate Tu me enches de graça Nada o deixa tão triste Ou atinge o seu coração Como quando eu choro Esses de graça És o Deus que acalmou A fúria do mar O Deus que fez o cego enxergar Tu olhas Tu olhas todo o céu E a eternidade A eternidade E em meio a tudo me fez E a eternidade E a eternidade E a eternidade Esperança Nada o deixa tão triste Ou atinge o seu coração Como quando eu choro Amém.